Em primeiro lugar, é um projeto que o presidente Tadros determinou que colocássemos no papel e para nós foi uma missão desenvolver esse projeto, um marco para o sistema comércio, é uma agenda que hoje, a partir de hoje, ela será permanente, uma oportunidade, eu digo, de integração, de federações, de sindicatos, de empresários, para que possamos juntos trabalhar por um Brasil melhor, por um desenvolvimento de ações, junto com o SESC, o SESC também faz parte desse projeto, que é fundamental, o sistema comércio, trazendo esse projeto para que nós possamos ampliar institucionalmente o sistema comércio. Eu digo que isso é fundamental, é de extrema importância, nós podermos hoje ter colocado no papel, juntamente com federações, sindicatos e empresários, todo o anseio do sistema comércio e ser entregue antecipadamente para que esses candidatos tenham a oportunidade de inserir no seu plano de governo os nossos anseios, para que possamos ter definitivamente um Brasil melhor. Até porque o sistema comércio hoje representa 75% do PIB brasileiro, é o setor que mais emprega no Brasil, então é uma grande oportunidade para que cada um deles tenha um acesso antecipadamente desse documento, que é fundamental para a construção de um Brasil melhor. Legenda Adriana Zanotto